Testando o áudio Oiê, eu sou a Fé Constantino Acende, criatura de Deus Acende Mas hoje entrega todo babado E aí? Pode ir Agora foi? Agora foi Introdução, né? Testando o áudio Oiê, eu sou a Fé Constantino Tudo bem? Depois de muito tempo Quanto tempo? Mais duas semanas? É, eu tive que fazer canão no meu dente Vai dar uma sumida aí, tá bom, povo? Hoje é dia de A minha diretora e o meu produtivo Estão fazendo bagunça Hoje é dia de Duetos Que ninguém me chamou pra fazer Faz calma, família Meu nome é gostaria de agradecer A todos vocês que participaram Da minha live E que compartilharam o vídeo Presentes pra pacientes Que fazem tratamentos oncológicos Muito obrigada mesmo Deu 2.300 Visualizações no Instagram Uma pessoa zero conhecida Fiquei muito contente Muita gente deu feedback pra mim E é isso Esse vídeo de hoje Nós vamos falar sobre Vamos cantar sobre Five Nights at Freddy Editora Finaf Finaf Eu amo um Finaf Five Nights at Freddy Rockstar Rockstar Minha filha Ela Eu mesma A gente adora nos canais Que fazem animações Eles pegam os Five Nights at Freddy Que são os 5 bonequinhos Da pizzaria Do negócio de terror São 5? São mais São várias pizzarias Você tá falando de qual? A principal A principal A Fire Nights at Freddy Um Fred Faz bem a pizza Nossa senhora Esse daí Tem 5 personagens E eles ficam fazendo um terror Todos cantando E tem a música do Safia Do Safia Que é muito legal De terror Eles colocaram junto Eu vou colocar uma parte aqui Pra vocês verem Aqui editora Não sei Minha linda Oi editora Minha linda Eu te amo Então é isso Então hoje Duetos Que ninguém me chamou pra fazer Terror 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 Espero que vocês se divirtam Compartilhem Muito obrigada Por estar mais uma vez comigo Se inscrevam no canal E é isso Beijo Se inscrevam no canal I never make a sound Fingers crossed I shut my mouth Fals that creeping Through my teeth Drip Drop The night is now Silence seems to drown me out Bars my thoughts And give me some relief I'll wait to let you down Make your thoughts And turn around Won't you give me what I need I'll wait to let you down And I always lost And never found Won't you give me what I need Tick tock Make me creep Never ending Counting shit Never get no sleep Tick tock Make me creep Never ending Counting shit Never get no sleep Do you know what the most frightening thing in the world is? It's fear here Ain't you planning on going to bed and leave you? No There's nothing to worry about You're gonna be just fine Every year, too Just Oh Don't drop the cartons down Darkness leaves the hole so long My mind is working at my feet Learn to clean Criss cross the night and saw People's fixed on every aisle Sunrise is the only thing that's sweet I'll wait to let you down Make your thoughts and turn around Won't you give me what I need I'll wait to let you go I'll wait to let you go And always lost And never found Won't you give me what I need Tick tock Tick tock Make me creep Never ending Counting shit Never get no sleep Tick tock Make me creep Never ending Counting shit Never get no sleep Tick tock Tiktok, make me creep, never ends in counting shit Never get no sleep Tiktok, make me creep, never ends in counting shit Never get no sleep Tiktok, make me creep, never ends in counting shit Tiktok, make me creep, never ends in counting shit